Olá, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo o Dilema com Perla César. Hoje estamos aqui na TV Cidade de Favopilha, no canal 14, com um programa um pouco diferente. A nossa entrevistada está em Porto Alegre e por isso nós estamos utilizando a tecnologia para fazer o nosso programa. Eu quero contar para vocês que esse é um meio de cuidar do outro. Para que não haja o contato, para que não haja a questão do convívio, é necessário respeito. E por isso nós estamos utilizando todos os protocolos de saúde. E a tecnologia vem para isso, para trazer a segurança para nós, porque a vacina já chegou. Mas ela ainda vai demorar para ser uma realidade de nós, próprios seres humanos normais. Temos que dar preferência àqueles que realmente necessitam. E hoje eu estou com uma pessoa que vai falar sobre um tema muito importante. Eu estou com a psicóloga, uma mulher incrível, Andrea Beregaray. E ela vai falar para a gente sobre como resolver as situações, os dilemas dos relacionamentos, principalmente quando eles estão chegando ao seu fim. Como realmente terminar com um relacionamento na pandemia de forma saudável. E é esse convite que eu faço, Andrea, seja muito bem-vinda ao Resolvendo Dilemas. O teu currículo te precede, você sabe o quanto eu sou tua admiradora, tua fã. Essa nossa entrevista, ela já vem sendo costurada há um bom tempo. E é um orgulho, assim, é uma honra, uma felicidade ter você conosco no estúdio, à distância, mas trazendo um tema assim de vital importância. Seja bem-vinda à TV Cidade de Farroupilha. Obrigada. Perla, eu que agradeço as tuas palavras, o convite e a oportunidade de dialogar contigo e com teus ouvintes sobre um tema tão importante. Muito obrigada. Foi assim, um dos presentes de início do ano foi te conhecer. Nós sabemos o quanto esse contato foi intenso e vai render muita conversa ainda. Tenho certeza disso. Andrea, nessa nossa conversa, surgiu esse tema e eu me encantei por ele. Como podemos lidar com as separações? Porque, infelizmente, esse é um dado, é um fato. A pandemia aumentou o índice, o número de separações, né? E a gente percebe que elas se tornaram mais agressivas, mais violentas, mais difíceis até do que antes da pandemia. Como fazer com que esse processo, inevitável no caso de alguns, né? Possa se tornar algo menos traumatizante, principalmente para aqueles que fazem parte da família. Porque eu sei o quanto é doloroso a questão da separação e sei como é também a questão de o que ou como vou lidar com os meus filhos, né? Como vou lidar com a família. Só essa minha introdução vai levar você ao caminho de ficar todo o nosso tempo falando e não tem problema, porque eu realmente amo ouvir pessoas inteligentes como você. Perla, então, fizeste uma abordagem, assim, de vários aspectos do processo de separação. De fato, na pandemia, nós tivemos um aumento do número de separações. E falando, assim, de forma muito simples, eu costumo dizer até com os pacientes que chegam no consultório, é que a pandemia fez com que a gente tivesse que lidar com as nossas escolhas. O que que seria isso, né? Quando nós casamos ou namoramos alguém, normalmente nós temos uma rotina de trabalho, uma rotina fora de casa. A gente passa, muitas vezes, o dia inteiro fora de casa e encontra o companheiro e a companheira à noite. Outras pessoas, inclusive, têm trabalhos que exigem que as pessoas viajem. Então, encontram os companheiros e as companheiras no final de semana. O que que a pandemia fez em relação a isso? Ela obrigou as pessoas a trabalharem dentro de casa. E quando elas tiveram que trabalhar dentro de casa, elas tiveram que lidar com as suas escolhas amorosas. Amanhecer e passar o dia inteiro e dormir ao lado daqueles que eles escolheram amar. E eu digo que, muitas vezes, as pessoas acabaram se surpreendendo ao olhar para o lado. Então, de forma bem simples, trazendo assim, tem pacientes que dizem assim, meu Deus, eu não sabia que ela era tão chata. E o outro disse, eu não sabia que ele também era tão implicante. E o que a gente vê no processo da pandemia é que houve uma irritação entre os casais com essa obrigatoriedade da convivência, que é natural. Todos nós nos adoramos, até que nos façam, sejamos obrigados a conviver 24 horas por dia. Naturalmente, nós vamos nos irritar, porque a gente vai desenvolvendo manias, a gente vai desenvolvendo hábitos e passar o dia inteiro com o outro, então, incomoda. Isso de forma simples, de questões cotidianas que foram corroendo as relações afetivas. Eu costumo até dizer que o romance exige uma certa distância do outro, para que a gente continue enamorado, apaixonado. Não dá para ficar assim, exceto no início do relacionamento, mas não dá para ficar o tempo inteiro grudado no outro. Tem que ter um pouquinho de distância para manter o romance, para manter a necessidade da conquista. Essas coisas foram se esgotando durante a pandemia. Somados, claro, além da obrigatoriedade da convivência, a gente teve um aumento muito significativo na ansiedade. Então, a primeira onda de pacientes que chegou no consultório, nós tivemos um aumento de 70% nas buscas de atendimento. Então, essa primeira onda foram pessoas com crise de ansiedade, com crise de depressão. Mas, para o final do ano, a gente começou a receber pessoas bastante estressadas, e aí, com resultado no relacionamento, casais que se davam muito bem. E o estresse... Tu imagina assim, que tem gente trabalhando em casa, com os filhos dentro de casa, porque antes os filhos estavam nas suas tarefas, nas suas atividades na escola. Então, eu atendo pessoas que estão trabalhando com filhos pequenos, que têm seus escritórios, enquanto os filhos na sala, tiveram que improvisar um escritório na sala, enquanto os filhos gritam atrás da cadeira, e a esposa também está trabalhando num outro canto. Claro que isso gerou explosões, desgaste e irritação. Então, pessoas que chegaram para o consultório apenas para dizer assim, ó, cansei, estou irritado, estou estressado. E aí, o consultório servia como um espaço de silêncio. Deixa eu vir aqui só para tomar um cafezinho e ficar em silêncio, porque eu não aguento mais estar em casa. E não era desamor, era só não aguentar mais estar todo mundo junto, sobrecarregado, ansioso e preocupados, porque todos nós estamos preocupados. Eu costumo dizer que hoje, se a gente for tomar um cafezinho com um amigo, a gente já se sente em risco de vida. Então, a ansiedade está sempre nos acompanhando agora, de forma sutil, mas está. Nós precisamos, eu brinco que nós todos vamos sair mais limpos da pandemia, porque nós desenvolvemos hábitos de higiene, a gente está muito mais preocupado com isso, só para dizer o quanto a ansiedade tem nos acompanhado nesse último ano. E isso tem nos sobrecarregado individualmente. E onde é que história? História dentro dos relacionamentos, história em quem está perto. A gente não costuma brigar com pessoas distantes. Com os distantes nós somos gentis. A gente estoura a nossa neurose, eu digo a nossa loucura, a nossa neurose nos nossos parceiros, nas nossas parceiras. Até porque já está tão difícil manter um trabalho. Imagina estourar com o chefe, com o patrão, com a chefa, né? Não dá. Vai acabar sobrando realmente para o familiar, né? Sem falar no agravante das dificuldades financeiras. Então, além de muita gente estar convivendo 24 horas, muitas pessoas perderam seus empregos ou tiveram a sua... No primeiro momento da pandemia, muita gente teve a sua carga horária diminuída, enfim. Isso gerou muita tensão. Então, se por um lado os casais se separaram mais, nós também tivemos uma onda, e aí eu pude acompanhar algumas pessoas, isso é uma coisa interessante, no processo de separação durante a pandemia. Lá se vão 10 meses, né? 11 meses. As pessoas que se separaram logo no início enfrentaram um processo de separação diferente de quando nós não estamos em pandemia, que essa é uma situação extraordinária, né? Quando nós nos separamos, é importante que eu digo assim, o processo de separação se equivale ao processo do luto pela morte. Inclusive, algumas pesquisas dizem que registram que o nosso cérebro, ele registra mais estresse na separação do que na morte. Por quê? Porque na morte é uma situação que nós não podemos reverter. A pessoa morreu e a gente vai ter que aceitar e lidar. Precisamos do tempo para que aquilo... Para que a gente se adapte àquela dor, enfim. No processo de separação, nós temos que lidar com pessoas que morrem em vida. Quer dizer, a pessoa deixa de ser o meu marido, mas segue ali. E, às vezes, segue ali dando trabalho, dando ali complicando, segue vivo e complicando. Então, alguém que antes era um parceiro, que nós tínhamos um lugar especial para aquela pessoa, e vice-versa, de repente, nas situações mais graves, acaba virando um inimigo. E o estresse neurológico disso é altíssimo. Inclusive, Carla, eu costumo dizer que no meu primeiro processo de separação, eu demorei uns três, quatro anos para perceber que eu ainda dormia do mesmo lado da cama. Aí, um dia eu me dei conta, disse, mas essa cama é toda minha. E aí, eu passei a dormir no meio. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é econômico. O que seria isso? Ele se adapta às situações. Então, se eu vou no supermercado comprar comida para duas pessoas, ele se acostuma a calcular automaticamente a comida, o gosto do outro, eu sempre deito do mesmo lado da cama, hábitos. A gente acaba desenvolvendo hábitos. Quando nós nos separamos, o cérebro está adaptado. E ele resiste à mudança. Ele é teimosinho para novas adaptações. Então, não raras vezes, você vai no supermercado e não consegue nem calcular direito o que você vai colocar no seu carrinho. Agora, é comida para um, não para dois. Então, perceba, o processo de separação é um processo que mexe com a nossa vida individual, com os nossos hábitos, com a nossa rotina, com a nossa rede de amizade. Somos um casal. Nós temos um grupo de amigos. Se separou. Às vezes, até se dividem em times. A oposição. Aquela pessoa que era super amiga, não é mais. Aí tem os amigos do marido, que seguem sendo amigos do marido. Mas aquela pessoa que tu achava que é também tua amiga. Não, não é. Amigo do marido. E aí a família tinha toda uma configuração familiar. Que nós, nós podemos ficar 30 anos num casamento, a gente se sente parte da família do companheiro. Para a nossa surpresa, no processo de separação, às vezes fica claro que nós não somos parte daquilo, nunca fomos. O núcleo familiar é lá. Quando as pessoas têm mais saúde mental, esses lugares ainda se preservam. Então, perceba, é radical a nossa mudança de posição. Por isso, muitas pessoas adiam a separação. Eu costumo dizer que as pessoas, elas ficam se separando. Tem gente que passa cinco anos se separando até finalmente se separar. A pandemia tem precipitado isso. Tem feito com que as decisões aconteçam antes do que... Você não tem mais tempo, na verdade, para levar isso e ficar tentando mais um pouco, tentando mais um pouco. O desgaste é muito alto pela quantidade de convivência. Eu brinco que estar em um relacionamento exige muita paciência e tolerância. E duas coisas que, dentro da pandemia, são produtos escassos, né? Porque a gente gastou toda a paciência tentando manter a estrutura para fora de dentro de casa, né? E o dia inteiro, com toda a sobrecarga de trabalho, de dentro de casa, mais família, mais filhos, que antes a gente terceirizava, não, manda para a escolinha, manda não sei para onde, manda não sei o quê, né? Tudo dentro de casa, a tolerância se foi, né? Nós não temos mais tolerância. Eu brinco que esses tempos eu estava fazendo uma reunião e uma das pessoas se estava com a criança em casa e a criança passava, seguia do atrás da câmera e vinha e colocava o rostinho. Eu, assim, na minha... Entendendo o que era, não tinha, né? Era natural aquilo, mas como nos tirava a concentração, né? Então, a minha tolerância para aquilo já estava muito pequena mesmo. Eu acho que esse é o grande fio da meada, né, doutora? É como encontrar o caminho para que, ok, não temos mais as mesmas ideias, não convergimos mais. Como fazer para sair deste processo, para me separar de forma saudável, para que os efeitos deste luto, deste processo, não seja, assim, tão devastador ou não seja mais devastador do que pode ser, né? Perla, assim, primeiro é preciso que a gente se dê conta que separar-se é um processo muito recente, é uma possibilidade muito recente, que vem junto com o advento do anticoncepcional. Por exemplo, as nossas avós não usavam o anticoncepcional, ou não tinha chego ainda, que a gente chegou pela década de 60, e elas tinham muitos filhos, então as pessoas casavam para sempre. Inclusive, eu costumo dizer, estudando a história do casamento, que nós não sabíamos que esse para sempre se constrói em cima de uma questão muito objetiva. Como nós não tínhamos controle de natalidade, as mulheres morriam muito cedo, porque elas tinham muitos filhos. Elas morriam no parto, por complicações. Então, as pessoas tinham também uma expectativa de vida menor. Então, ser feliz para sempre era bem mais curto. Ficar casado até os 50, 60 anos. Hoje, as pessoas estão tendo uma expectativa de vida muito maior, com 80, 90, 100 anos. O número de separações na terceira e na quarta idade aumentou bastante por causa disso, porque antes eu ficava felizes para sempre, 30 anos, 40 anos de casado. Agora, tu pode ficar até 60 anos com a mesma pessoa, e aí tu tem que estudar muito bem para ficar 60 anos com a mesma pessoa. Então, as nossas avós não se separavam. Depois, uma geração que talvez hoje esteja com 60, 70, começa a iniciar 60. Começam-se as primeiras mulheres a buscar separação. Se tu fores observar, as pessoas que estiverem nos ouvindo, vasculharem as histórias dessas mulheres, elas se separavam, ficavam com os filhos, e não era claro, por exemplo, pensão, visitação. As coisas ficavam tudo em acordos de boca e as pessoas se separavam. Uma geração, talvez a minha, o que eu observo é que metade dessas mulheres se separa e busca na justiça a regularização das visitas, um auxílio, uma pensão para os filhos, que é dever dos pais, porque nós não fizemos filhos sozinhos, então os pais precisam ajudar. E a outra metade sempre fica um pouco em cima do muro, mas será que eu entro na justiça? Mas será que não vai dar briga? Mas será que ele não vai ficar brabo? E essa geração mais jovem agora, dessas meninas que casam, tem gente casando com um contrato de separação. Eu acompanhei o casal que eles tinham um contrato de casamento e, em caso de separação, já estava ali organizado como seria. E em 30 dias aquilo estava resolvido. Não é que não doeu, doeu muito, mas juridicamente estava resolvido de forma muito fácil. Então tem também uma linha histórica da evolução da mulher nesse sentido. Muitas vezes as mulheres que chegam para o processo terapêutico é para conseguirem se separar. E aí elas vão lá e pedem, por exemplo, a regulamentação da visita ou pedem para o pai da criança dar pensão. Eles se enfurecem. Não todos. Também tem uma geração de homens muito conscientes e saudáveis chegando aí. Mas algumas pessoas acham que dar pensão é um favor que a mãe vai gastar. Quem tem filho sabe quanto custa um filho. É caríssimo. Então, normalmente, a não ser que o pai seja muito rico, o dinheiro dele vai sobrar. Se não, escola, alimentação, comem para caramba. Então tem... Filho gasta, gente. Quem não quer gastar, que não tenha filho. O que eu percebo é o seguinte. Num processo de separação que não é saudável, nesse momento onde as mulheres querem organizar a sua vida através desses direitos de visitação e alimentação, a gente vê os homens muito aborrecidos com isso. E aí a gente abre a porta para separações sofridas que acabam destruindo o psiquismo dos filhos, que têm efeitos devastadores sobre as crianças, porque aí o casal entra numa guerra e esquece da criança. E a criança, Pérola, quem são as pessoas mais importantes para um filho? O pai e a mãe. Quando ele vê as pessoas que ele mais ama se odiando, bom, nós teremos sérios problemas com essa criança. Depressão, baixa autoestima, ansiedade. Eu acompanho casos de crianças que desenvolveram ansiedade extrema porque elas têm medo que o pai e a mãe conversem, porque vão brigar. Bom, então, só para a gente pensar que o processo de separação também é um processo histórico. Eu tenho visto e tenho falado muito sobre que nós precisamos aprender a nos separar. E a gente pode aprender a se separar de forma saudável. Porque, afinal de contas, mesmo que a gente não ame mais aquele companheiro, aquele companheiro, e eu costumo dizer isso no consultório, às vezes vem o pai e a mãe aqui brigando. Ah, porque ela isso, porque ela aquilo, e a criança ali tensa. Aí eu digo para o pai e para a mãe, azar o teu, quem escolheu ela foi tu. Te vira com a tua escolha. Não faz teu filho pagar a tua conta. Não foi teu filho que foi lá e se apaixonou por ela, foste tu. E aí eles se dão conta que um dia eles se apaixonaram. Porque um dia nós nos apaixonamos pelos nossos ex. Essa escolha é nossa. Ah, ele foi muito mal. Ok. Então se separa. E reconstrói a vida. Mas, de alguma maneira, em algum momento aquela pessoa foi importante, eu tenho visto casais muito mais saudáveis se separando. Geralmente são os casais mais jovens, assim, que têm consciência de que, por mais que a gente tenha uma série de restrições a respeito do companheiro ou da companheira, não pode falar mal do outro na frente do filho. É preciso evitar. Os filhos ficam muito deprimidos com essa situação. Não é para o filho. Quer falar mal do ex, vai falar para tua amiga, vai falar para quem? Para o teu terapeuta. Não fala para o filho. O filho não quer, a gente não quer. Não usa a criança como dinheiro, como chantagem, né? É. Que é o outro lado. Não sei se eu estou dizendo quando a gente era pequena, se a gente falasse mal da mãe da gente, a nossa amiguinha dissesse, é, tua mãe é uma chata. A gente ficava chateada. Eu chamo minha mãe de chato, meu pai de chato, tu não chama. Então, ter essa sensibilidade. Vejo os casais compartilhando o guarda. os homens mais conscientes com essa necessidade de ajudar as mulheres. Ajudar não, porque não é ajuda, é dever. De contribuir financeiramente. Vejo homens muito conscientes e felizes com o papel de pai. Eles curtem ser pai. Eles não pegam mais de 15 em 15. Eles querem estar na vida do filho. geralmente são homens que são de uma geração em que os pais foram ausentes. Aí eles querem fazer diferente para os seus filhos. O processo de separação ele está acontecendo em alguns casos de uma maneira mais saudável e eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Isso não quer dizer que não vai doer. Eu preciso dizer, eu digo para os meus pacientes e assim, vai doer muito. Os seis meses vão ser muito difíceis e às vezes a gente leva até dois anos para se acostumar com o processo de separação. o processo de separação é uma das dores mais violentas que a gente tem e não tem escape, não tem subterfúgio. A gente tem que pagar esse tributo. Por isso que muita gente evita se separar porque intui que vai doer muito. Mas depois, passada essa tempestade da dor, quando as rotinas se reorganizam e as pessoas não estavam de fato mais felizes no casamento, elas começam a reencontrar o prazer de estar sozinha e às vezes as pessoas encontram tanto prazer que não querem nunca mais casar. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa começar a falar mais sobre a possibilidade da separação saudável para todos. Porque a gente quer, de forma geral, todos nós queremos ser felizes, a gente não tem tempo para ficar. E muitos casais fazem assim, Perla, se separam e seguem casados pela via do conflito. Ah, se separaram, mas passam cinco anos em guerra, brigando, se odiando, isso é quando a gente vai casado, da pior forma. Sem ter a parte boa, né? Sem ter a parte boa. E assim, então, a gente chega ao final do Resolvendo Dilemas com Perla César, na companhia dessa mulher incrível, doutora Andréia Beregaray, uma escritora, poetisa, que a gente ainda vai fazer outros programas, já fica aqui o meu convite para mais vezes, porque esse tema e tantos outros merecem a nossa atenção, o nosso cuidado. E eu te entrego as câmeras para que você possa, então, se despedir dos nossos telespectadores aqui do canal 14 da TV Cidade de Farroupilha. Obrigada. Perla, eu que agradeço o convite, agradeço as palavras, e acho que é um tema de extrema relevância falarmos sobre separações e saúde mental, que a gente possa realmente se separar com mais saúde mental, honrar as escolhas que nós fizemos e principalmente preservar os nossos filhos no processo de separação. E, com certeza, vai ser um prazer voltar aqui para conversar contigo de novo sobre o tema que tu achar relevante. Obrigada, querida. Um beijo. Internacional you e 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 aí